Música Minha vizinha Mariana Simão, tá tudo bom? Gente, olha cara Se eu for te falar Que eu tô rindo aqui pra não chorar Você vai acreditar? Tem que acreditar, por quê? Você nunca vai tentar gravar esse vídeo? Gravei uma vez inteiro, ficou lindo, maravilhoso Perdi tudo Perdi o vídeo todo Na hora de editar, cagou tudo Não sei o que que aconteceu Deu um blackout que eu perdi tudo Mas eu não vou desistir, eu não vou desistir Eu vou gravar de novo, eu vou gravar de novo Make com produtos só da Avon Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Se vocês gostam, comece deixando um like Senão você vai esquecer Se inscreve aqui também, meu amor Quando você sabe que vocês gostam bastante, deixa o like, se inscreve Porque daí a gente pode voltar, né? A gente pode voltar com essas novidades Com mais novidades, com mais maquiagem Vamos lá, eu prendi essa minha franja Já prendi o meu cabelo, ó Já tá preso, essa cabeleira toda Vou colocar só um bob aqui na franja Pra prender, tá? Vamos perguntar que bob é esse que eu já até sei Esse aqui é um bob de velcro Ele é de velcro, ele não precisa de grama Não precisa de nada, ele não marca o cabelo E é isso Vamos começar isso aqui Lá veio o rosto, hidratei, né? Está aqui, ó, os produtinhos Aqui, ó Todos os produtinhos da Avon Muita senhora, essa Inclusive, essa semana teremos algumas resenhas De alguns produtos da Avon, hein? Então fique por aqui Ó, vou começar Eu tenho dois primers Agora nós temos dois primers Eu tenho esse daqui da Colortrend, ó Aquele bem simplesinho da Colortrend que eu adoro também Pro dia a dia E temos o Magix, ó O primer, fala assim Aquele de borrifar, né? Ele pode usar antes na maquiagem e depois na maquiagem, tá? Mas vamos dividir isso daqui Eu vou começar com esse Vou passar esse aqui no meu rosto E no final eu vou finalizar com o Magix, tá? Pode ter trabalho pra todo mundo Então vamos lá, vamos lá Eita, já comecei fazendo meleca Ai, gente, eu não tenho jeito Tem um espelho aqui embaixo Eu vou correndo pra baixo, tá, gente? Às vezes Às vezes pra vocês, ó Ele é cremosinho Eu gosto desse carma, gente Eu gosto dele Não tenho que reclamar, não Pro dia a dia eu acho ele muito bom No stoppers Vou aqui espalhar nessa regiãozinha até Principalmente aqui, ó Porque aqui em mim, cara É puro sebo Principalmente aqui, ó Muita oleosidade eu tenho aqui Então eu gosto de passar bem aqui E eu tenho uns Bem pouquinhos porinhos aqui abertos Então Vou fazer de tudo pra o vídeo não ficar longo, tá, gente? Porque o vídeo de maquiagem é longo Secou, secou, secou Vamos já pra pele? Vamos já pra pele Vou usar a nossa maravilhosa Vamos tirar uma chapeta Nossa, maravilhosa, cara! Mate real, ó Base mate real da Colortrend Que você sabe que tem vídeo resenha aqui no canal Que você já bateu mais de 10 mil visualizações O vídeo resenha dessa base Então corre lá pra ver que tá muito bacana E a minha cor Gente, toda vez que eu posto vídeos de maquiagem Vídeo de resenha Eu falo o tom de tudo E as pessoas ainda colocam no comentário Qual é a sua cor? Hoje eu vou falar a cor e vou colocar aqui embaixo Tendo escrito, ó A cor de tudo O tom de tudo E a minha cor, essa base É o marrom claro, tá? Anota aí Marrom claro Tira um print Tá bom? Vamos lá Eu vou aplicar com a esponjinha Que eu gosto mais Tirar uma limpadinha nela aqui, né? Como eu acabei de gravar o outro vídeo Luta! Vou aplicar direto no rosto O meu espelho tá aqui embaixo Assim, ó Vou pegar uma espalhadinha assim Eu tô muito empatinada nessa base Acho que a Avon finalmente acertou Porque foram muitas recepções Olha aqui, gente Enchou de base meu cabelo, cara Eu sou muito Coloquei esse tanto de base aqui Que vocês tão vendo aí Vocês tão vendo aí E vamos espalhar essa base, né? Meu bem A minha esponjinha não tá molhada Porque essa esponjinha é da Mari Saad E ela seca, ela já é macia Então eu não vejo tanta necessidade De molhar essas esponjinhas não Mas Quem tem o hábito de molhar Essas esponjinhas não Essa, né? Porque algumas outras tem que molhar Pra ficar mais fofinho Ó Vou terminar de aplicar Tá? Vou fazendo assim Eu vou pulando essas aplicações maiores Pra gente ganhar tempo Já apliquei tudo, tudo, tudo Na pele Olha como essa base é bonita Você vai deixar a pele muito bonita, né? Eu amo Eu tenho vídeo dela mais completinho Aqui no canal, tá? Caso você não assistiu minha base A resenha dessa nova base Da Color Trading Fala ver Prontoro Só vou limpar aqui minha sobrancelha, ó Tirar a base que ficou nela Pega um cotonete e vou, ó Limpando tudo Vou mostrar pra vocês como é que fica O cotonete fica cheio de base, gente A gente sem querer acaba encostando, né? Tá vendo? Sem querer a gente acaba encostando Então é importante Depois de tirar essa base Porque nós vamos preencher a sobrancelha Já, já Assim, limpinha Vamos iluminar agora Essa parte do rosto Né? Com corretivo Eu tenho dois corretivos Eu tenho esse aqui da Vontrue Na cor Castanho Ó Inclusive esse corretivo Não veio mais na revista, gente Será que saiu de linha? Ai, eu amo esse corretivo O meu tá acabando até, ó Tá vendo? Esse é o castanho Castanheiro Castanho só tá E tem esses dois aqui, ó Da marca Fazendo misturinha Tá? Eu tenho o bege médio É E tem o chocolate Tem os dois Que aí eu faço misturinha às vezes Eu não sei qual usar Eu acho que eu vou usar esse daqui O castanho Porque tá acabando mesmo A gente terminou de acabar Ele é um pouquinho mais claro que minha pele, ó Tá vendo? Eu gosto tanto dele Ai, agora vamos tá tirando tudo que é nosso Tirou a minha base Agora tá tirando isso Poxa vida Ó Esse corretivo tem uma contura bem boa Aqui Um pouquinho aqui E assim fica muito bonita Vou colocar um pouquinho aqui em cima também Limpar o pincel Pronto Gente, antes eu tinha um medo de fazer isso no meu rosto Essa iluminação Eu tinha um medo Cara Se eu fizer isso eu vou cagar tudo Mas não caga não, tá? Com o tempo você vai pegando do jeito E vou pegar aqui de novo a esponjinha, ó Pra esfumar isso daqui Tem batidinhos assim Tá vendo? Tá vendo? Eu vou ter uma iluminação boa Ó Olha que bonito que fica Olha que bonito que fica Muito bonito Queria muito um pó solto Mais claro da Avon Mas eu não tenho, gente Eu tenho esse pó aqui da Avon True Ó E tem um pó da Mark Tem dois pós Mas eu preciso colocar um pó solto aqui embaixo Porque como eu vou fazer o olho Pode ser que caia Então eu preciso de um pózinho solto E mais claro pra iluminar Como não temos Eu vou pegar outro Então eu já vou Apliquei esse pózinho Eu só acho que a Avon Passou da hora de lançar Um pózinho solto, né, gente? Um pózinho solto É... Tipo banana Sabe aquele banana? Voltou Tá? E tem que ser da Color Change, tá? Tem que ser da Color Change Fica aí a dica E vamos, enfim Para as sobrancelhas Sim, meu amiginho Vamos usar esse daqui, ó Perfect Brow Aquele delineador Para as sobrancelhas Também tem vídeo dele aqui no canal, tá? E a minha cor A minha cor Eu vou estar se enfatizando É o castanho escuro, tá? Castanho escuro É a cor aqui do meu Perfect Brow Que eu adoro Eu acho ele muito prático Para fazer sobrancelha Deixa eu dar uma penteadinha Na minha sobrancelha antes Para facilitar Ó Coloquei pó até aqui No começo da sobrancelha, gente Pronto Ó Dar uma penteadinha Essa daqui era um rímel Dava Vom também Porque eu lavei Fiquei só com o pincel Só para pentear as sobrancelhas Pronto E vamos lá arrumar Essa sobrancelha, né, minha filha? Vou pegar aqui o meu espelho quebrado E vou arrumar ela Ó Ela é muito fácil de fazer, gente Olha só Como já ficou diferente da outra É muito bom esse negócio Eu tô usando muito ele E ele rende, sabe? Não é Ó Eu nem botei com ele lá no potinho Ó Eu consegui prestar mais sobrancelha toda Só com uma aplicação Olha só que bonita Olha a diferença dessa Diferença dessa Vou fazer outra, tá? Deixa eu ver muito, gente Olha que bonito Que ficou Vem ter que se deixar da minha sobrancelha Vocês acharam que ficou boa E agora nós vamos delimitar Essa sobrancelha, cara Vamos delimitar, tá? Como eu quero cozinhar um pouquinho mais clarinha Eu vou fazer uma misturinha aqui Com esses dois aqui, ó Com esses dois corretivos, tá bom? Vou pegar aqui o meu super potinho, ó Você tá nem sabendo o que é isso daqui, gente E vou colocar um desse, ó Aí eu faço assim, ó Um de cada Um desse e um do chocolate Ó Um de cada Aí eu pego o pincelzinho Cadê? Cadê? Ó E vou misturar aqui, ó Os dois Pra ficar uma misturinha que eu quero Vocês vão ver Ó, fica meio... Tá vendo essa corzinha aqui? É essa corzinha que eu quero E vou delimitar a sobrancelha agora Peraí, ó Ficando aqui embaixo devagar Com calma Desça um pouquinho Porque daí ele também serve pra base de sombra depois Entendeu? Ó Vou fazer aqui no outro Já tem E olha só como é que fica evidente As sobrancelhas ficam muito evidentes Ficam muito bonitas Aí eu venho com meu dedo, ó Espumando assim, ó Pra não ficar essa marcação aqui, ó Fazendo assim Com o dedo mesmo Olha só como é que fica diferente, gente Olha só como é que fica evidente Fica bonito Fica bonito Fala a verdade Pronto Fizemos isso Vamos para a nossa sombra Colocar uma sombra nesse olho Vamos colocar uma sombra nesse olho Por que que eu tô deixando essa caminha aqui embaixo, gente? Porque como eu vou vir com a sombra agora Pode ser que caia a sombra nessa parte aqui E a nossa pele já tá pronta, né? Então você fazendo essa caminha aqui, ó Se cair, vai cair na cama Entendeu? Não vai cair na sua pele Vai cair aqui Depois você só vem com o pincel varrendo tudo E tá tudo bem Nós vamos usar na sombra hoje Não pensei em nada Vou usar esse quartetinho aqui, ó Terra Cota Que eu acho ele maravilhoso Esse quarteto, sério Gosto muito dele Vou começar aplicando uma cor mais escurinha Que é tipo esse berinjela aqui, ó Tá vendo? Acho que é um berinjela, né? Vamos começar pegando ele E aplicando aqui embaixo Tudo na pálpebra aqui embaixo, ó Tá? Sem mais ou de ser feliz Vai aplicando Aproveita a sombra que tá O corretivo que tá aqui, ó Que daí ele vai ajudar a pigmentar Essa sombra Porque eu não acho que essas sombras vão tão pigmentadas sozinhas, não Eu gosto de colocar com uma coisa embaixo delas Um corretivo Alguma coisa pra colar, sabe? Ó Desse jeito, ó Pode colocar Porque ele vai cair Então vai aplicando Essa sombra é muito bonita Muito linda Eu deixei esse cantinho aqui, ó Porque eu vou vir iluminando ele depois, tá? Eu vou fazer um olho Depois eu passo o outro E eu já venho com ele pronto Ó Tá, fiz isso Agora nós vamos vir com Essa cor maravilhosa aqui, ó Meio laranja Muito linda essa cor E vou fazer um esfumadão com ele, cara Vou fazer um esfumadão Eu não sou maquiadora, não Mas a gente se vira, né? A gente já é maquiadora, mas a gente se vira E a gente faz o quê? Vem aqui, ó Dá umas batidinhas aqui Primeiro, ó Pega Aplica aqui primeiro Assim, ó Tá vendo? E agora sim vai esfumando Cara, esfuma como se não houvesse amanhã Vai esfumando Deixando aquela coisinha bem bonitinha Ó Bem bonitinha, bem bonitinha Tá vendo? Porque o berinjela, ele automaticamente Ele vai subir um pouquinho, entendeu? E aí vai formar o quê? O nosso degrid Degradei Ó Gente, é uma maquiagem muito fácil Muito rápido Tô fazendo aqui o mais fácil que eu consigo Pra vocês poderem saber fazer Porque tem gente que fala Ai, isso aí eu sei me maquiar Ou se não Ai, eu queria tanto me maquiar Igual você Gente, eu nem sei me maquiar direito, cara Fiquei fazer o básico só Ó Tá vendo aí? Olha só a diferença de um olho pro outro Quero mais laranja Volta com mais produto, cara Só volta com mais Ó, quero evidenciar o meu côncavo Bastante Que essa cor é muito linda Só voltar com ele E vem Vai naquele movimento assim, ó Circular, assim Voltando Tá? Aí eu vou voltar mais um pouquinho Com a sobrescura De novo O berinjela Vou aplicar mais aqui, ó Pra ele ficar mais escurinho Ó Sempre mexendo no degradê, né? Bem baixo assim, só Desse jeito Tá bom? Tá ótimo Vou pegar um outro pincelzinho aqui, ó Vou pegar esse clarinho aqui, ó Que é o 1 Ele é o número 1 2, 3 e o 4, né? Dá uma socajinha E vou aqui em cima da sobrancelha, ó Tá vendo ele? Só pra dar uma Como que se diz? Uma iluminada aqui Dá uma levantada, sabe? Olha só como fica bonito Tá vendo? Vem com o leitinho assim, esfumando Ou com o pincel mesmo Ó Principalmente aqui, ó Nesse arco aqui, ó Deixa ele bem iluminadinho Pra evidenciar Mais ainda essa sobrancelha Que tá perfeita Só que não Ó Esfuma Tá vendo, ó Como é que fica Um olho bonito Olha só E depois com o dedinho Com o dedinho Eu venho com o 1 de novo A mesma sobrancelha que eu botei aqui em cima Eu coloco aqui no dedinho E venho aqui no canto, ó E subo um pouquinho pra cá Só pra não ficar a marcação Tá vendo, ó Só isso Só isso Com o dedo, ó Tô usando até dedo Não tem pincel? Vai com o dedo, cara Eu tenho o pincel Mas nesse cantinho Eu sempre gostei de fazer com o dedinho Ó, meu dedinho ele é magrinho Aí dá certinho Olha só Viu como é que fica bom? Viu como é que fica bom? Vou tirar esse pó desse lado aqui Eu vou varrer isso daqui, ó Porque eu vou fazer o olho todo, né? Desse lado aqui pra vocês E depois eu faço o outro Como eu não tenho nenhum lápis bege da Avon aqui Eu vou usar um outro que eu tenho aqui Tá? Eu tinha o lápis bege da Avon, gente Subiu, minhas coisas somem Minhas coisas criam pernas ou asas e somem Já volto E eu vou pegar esse lábinho meu aqui Jumbo Da Color Trend Lápis Jumbo Da Color Trend, ó Marrom Aí eu vou pegar um pincelzinho Deixa eu ver se eu acho aqui Algum pincel Esse daqui eu acho que dá, ó Vou fazer isso, ó Tá vendo? Pegar produto aqui E vou colocar aqui embaixo Rente Com meus cílios inferiores Assim, ó Porque ele é em creme E você não sabe o porquê que eu tô fazendo isso já já Ó Tá vendo? Ele é em creme Aí eu coloquei aqui embaixo ele, ó Fiquei ele todinho aqui embaixo do olho Ó Tudo E agora nós vamos vir com a mesma sombra que a gente fez em cima A gente vai vir embaixo Com um pincelzinho também Deixa eu ver se eu acho Com um pincelzinho assim, magrinho Com a mesma sombra Primeiro eu vou vir com a escura Vou vir com a berinjela, ó Vem com a berinjela primeiro E em cima desse cremozinho que a gente colocou A gente vai esfumar E vai fazer com que potencializa mais, sabe? A sombra embaixo, ó O marrom, né? Do Jumbo Depois a berinjela, ó Tá vendo como é que já ficou potencializado? Vem com a berinjela esfumando Também encontrando com isso daqui, ó Não sei se tá certo não, gente Maquiadoras que dizem aí E depois a gente vem com a aranjinha Ó Com a aranjinha E esfumando também pra fazer o mesmo degradê de cima Ó Tá vendo? Sempre esfumando Pra ficar bem bonito Assim Tá dando pra vocês verem bem aí? Olha que bonito Olha esse olho que não tem nada Olha esse Muito bonito, cara Muito bonito Gente, vou pegar um pouquinho mais dessa sobrinha branca Vou colocar um pouquinho mais aqui No canto Estou vendo muito aqui embaixo Poderia botar uns cílios? Poderia botar uns cílios Mas eu não vou colocar porque não é todo mundo que sabe botar cílios Então Taca muito rímel Mas assim, cara Muito rímel na vida Muito Eu vou usar esse daqui, ó Que tá O corpo de um E o pincel de outro Ó Mas esse pincel, né Que é o que vale É aquele do Mark Big Stream Ó Esse é o corpinho dele Ele tem todo laranjinha, ó Eu amo esse rímel, gente Sério Eu sou apaixonada dele E aí como acabou Eu coloquei o pincel dentro dele Pra pegar o O produtinho que tá aqui Que tá bem Vai acabar E muito rímel Muito rímel, tá Sem medo de ser feliz Coloque muito rímel Ou você pode botar uns cílios postiços Você que sabe colocar aí Uns cílios postiços Caso do contrário Só vim aqui, ó Passando bastante rímel Não tenho paciência de passar rímel Os olhos, a gente não tem paciência, né Gente, você não tem que criar paciência Porque tem problemas novas na vida Bastante rímel E o meu cílios Ele é muito curtinho Eu geralmente gosto de colocar Gosto de colocar cílios Porque o meu cílios Ele é muito curto, ó Tá vendo Vou terminar de passar E eu já volto Tenho aqui pra te lembrar Voltei pra te lembrar Pra você saber Que rímel embaixo Também se passa Que a garota Tem gente que passa rímel Em cima, gente Vem pro rímel embaixo Tem que passar, gente Olha que diferença que dá Filhos de boneca, Emília Eu poderia passar Um delineador aqui também Mas o delineador Que eu tenho aqui Bom, é esse da Mark Eu não gosto dele Aquele em gel Não curto E o vídeo dele aqui no canal Eu não curti esse delineador Então eu não vou passar O delineador não Tá? Porque o meu Da Colortrend também Meu filho Só se pegou Porque não é possível Mas não tem problema A gente fica assim Porque dele é até bom Que aparece mais O esfumado Aparece mais a sombra Ó Passou bastante rímel E eu vou fazer agora O outro olho Tá? Praticamente esse olho Aqui já tá pronto Tá bom? Já tá tudo certo Com esse olhinho aqui Deixa eu dar uma esfumadinha Aqui nesse final E eu vou fazer O outro olhinho E já volto com os dois Pronto Pronto, meu amorzinho Olhos finalizados Olha que bonito Que ficou, gente Nossa, eu amei Essa invenção aqui de hoje Vou dar mais uma potencializada Aqui embaixo Nesses cilinhos Ó Dá toda a diferença Se eu colocar rímel Embaixo Sério, gente Coloca Não precisa ficar com medo Eu vou chorar Vai dar nem no meu olho Não vai não, gente Não vai entrar não Depois se for um jeito Fica tudo maravilhoso Ó Deixa eu tirar esse pó Aqui no meio da minha cara Né Que tem um pó Bem aqui Tirei de baixo Deixa eu tirar daqui Ó Pronto Agora eu vim com o pó Da Avon Tá? Eu vim com esse De bolinhas aqui Tem esse daqui também, ó Esse daqui O meu é o caramelo Da Mark E esse daqui É o meu Beige médio Tá? Tem esses dois pós Caramelo e bege médio Eu vou no bege médio É aquele cheio de bolinhas Que eu acho lindo Esse pó, ó Fofo E vou dar uma Essa base da Color Trend Nem precisa de pó Gente, ela é tão sequinha Que nem precisa Mas eu vou colocar Porque é a maquiagem completa Né, meu? Gente Ó Só assim Que ela é bem fininha Esse pó Então tá ótimo Tá bom? Tá muito bom Tá ótimo isso aqui Eu sempre deixo Quando faço maquiagem Um pano Um pano Impando minha mão Impando o pincel Se for necessário E olha a cor Que tá o meu pano Cara, é muito sujo Muito sujo Ai, gente Me perdoem Não tô nem mostrando O pano pra vocês Aqui se mostra o pano Agora eu vou colocar Um blush nisso daqui Ó Vou usar esse duo aqui Que é o único blush Que eu tenho da Avon Gente Eu tenho esse blush Você acredita? Mas isso é bom Porque ele vem dois Ó Vem o blush E vem o contorno Mas esse contorno Eu achei muito claro Pra minha pele E não funciona Então eu simplesmente Misturo os dois Pra ficar meio que um bronzer Ó Faço assim, ó Uma misturinha E coloco muito Porque ele é muito clarinho Não vai nem aparecer pra vocês Tenho certeza Que não vai aparecer Porque ele é muito claro Esse pó Muito Indiquem aí pra mim Um pó da Avon Que seja bem pigmentado Assim, bonito Eu gosto desse daqui Mas eu gosto dele Com a maquiagem mais levezinha Sabe? Quando eu faço a maquiagem Mais assim Eu gosto de botar Um blush também Mais pesadinho Pra ficar bem buré Coloca mais um pouquinho Do vermelho Mas vocês não vão conseguir ver aí Tenho certeza Ok Vamos no iluminador Iluminador Um assunto muito polêmico De nenhum dos meus últimos vídeos Eu coloquei iluminador em pó Iluminador em pó É bem mais, né? É poderoso E a minha light Igual aqui Tá dois ligados E dois desligados E quando eu gravei o outro vídeo Tava tudo ligado Então tava uma luz Muito forte na minha cara O que aconteceu? Realçou É... O iluminador Do meu rosto Né? Cara As pessoas me detonaram Por causa daquele iluminador Eu só ligo não Pode falar o que quiser Se eu gostar Eu vou tacar Iluminador na minha cara toda Ó Eu uso esse daqui Em creme Da Mark Esse daqui É o dourado Glow Ele é muito sutil Esse iluminador Vocês quase nem vão conseguir ver aí Porque ele é muito Sutilzinho Muito de boas Ó Coloquei assim Eu venho com o dedo mesmo Espalhando ele Ele é fácil de espalhar Não é difícil não Fazendo batidinhas assim Ó Mas ele quase nem aparece Ó Ele é muito sutil mesmo Mas eu coloco Eu tô colocando ele aqui Porque ele é bonito também Né? Ó Vou colocar só um pouquinho aqui Tá? Não precisa ficar nervosa não Ó Só um pouco Pronto Eu gosto Iluminador no nariz Vocês não gostam Mas eu gosto Teve uma que colocou assim Sully A maquiagem tá linda Mas não coloca Iluminador no nariz Tá? Eu não gosto Cara Quem é que tem que gostar Querida? Não tô desfazendo vocês não Tá gente? Foi É uma e um milhão Né? Sempre tem aquela Pronto Coloquei iluminador Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Mas eu coloquei E vamos agora de Batou gente Qual batou que nós vamos usar hoje? Eu vou usar esse daqui Que eu acho lindo Ó Aquele Crayon Delicious Matte Da Color Trend Gente Só produto baratinho Vocês viram né? Só produto Enquanto Acho que o mais caro aqui Deve ser o fixador Ou o pó Tipo assim Nada que faça os 40 reais Não é bom Então pare Vou dar esse daqui Que é super baratinho Acho que ele é 12 Alguma coisa Eu amo esse batom Tem uma casquinha Vem aqui embaixo Na minha boca Que ódio Vamos lá Passar o batom Esse aplicador é maravilhoso Esse batom é muito top Inclusive encomendei mais dois Porque eu amo esse batom A qualidade dele é muito boa Olha que lindo Comendeu com a minha blusa Nossa Nem pensei nisso Deu certo Ele é muito gostoso Esse batom Ele é muito mousse Um vídeo que eu faço Os meus batons preferidos Da Avon Coloca aqui nos comentários Que eu tô louco pra fazer um vídeo desse Que eu tô cheio de batom da Avon E aí vocês fazem Um vídeo Que lindo esse batonzinho Não ficou bonito essa maquiagem Gente? Ai fala aí pra mim Cara, deixa eu feliz hoje Deixa um like, né? Deixa um like só falso Batom passado Que até que eu me engano Com a minha blusa Fiquei tão feliz Com a maquiagem também, né? Harmonizou Ai que lindo Estamos prontos praticamente Para sair Ou pra ficar em casa, né? Como eu E vamos para o fixador, cara Vamos passar um fixador Nessa cara toda Nessa cara preta Arraxar com a Líder Eu amo esse fixador Tem vídeo dele também aqui no canal Tá? Só dá uma procuradinha aí que tem Vou espirrar aqui, ó Esse fixador, gente Ele tem assim Ele é um fresh E a sensação que eu tenho dele É que ele dá uma repuxada assim No rosto, sabe? Você vai deixar a impressão com ele? Ele dá uma repuxada assim Uma esticada na cara, entendeu? E é isso, gente E assim ficou a maquiagem Espero que vocês tenham gostado Eu não sei maquiar 100% não Mas assim O que eu sei Puder passar para vocês Eu vou passar Inclusive se vocês quiserem Que eu volte com mais make Que isso aqui dá bom Qual que é o trabalho que vocês querem Comentem muito aqui embaixo Para eu poder saber Que vocês gostam Porque eu sempre acho Que vocês gostam mais de resenhas Do que de maquiagem Essas coisas Então você volta aqui no comentário Se eu lhe queremos Que você volte com mais make E eu vou estar fazendo aí Pelo menos uma vez na semana Vídeos de make para a gente Tá bom? Uma coisa muito importante Que eu tenho para te falar, garota Atenção em mim A Cintia Multimarcas Minha colega maravilhosa Ela está com muita promoção Da Avon, gente Sério Vou lá no Instagram dela Segue ela lá Porque ela está sempre postando as coisas E ela tem muita promoção boa Entendeu? Ela vem de várias marcas Mas como a gente está falando De Avon aqui Eu já aproveito para falar dela Porque ela é muito boa mesmo, tá? E o bom dela É que ela vem com promoções Sempre Por isso que eu estou aqui falando para vocês Porque eu vejo que não tem promoção Eu nem falo nada Entendeu? Porque eu gosto de promoção Então vão lá Segue ela Ela está sempre postando coisas muito bacanas Que vocês vão gostar E é isso, meu amorzinho Não esquece de deixar nosso like Não esquece de se inscrever aqui no canal É muito importante A sua inscrição O seu like Para o YouTube Ver que vocês gostam de mim Que vocês gostam do conteúdo que está aqui E ajuda para divulgar Para outras pessoas do mundo inteiro Um beijo no seu coração Minha florzinha A gente se vê no próximo vídeo Te espero muito aqui É bom? Beijo E até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí